Como num romance Eu disse X e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou De anjo azul, minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo todo o som do blues Abusou do Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, Charlie no decote Disparei com as faces rubras e febres E voltou no derradeiro show com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus pro mato, né? Com amar esposa Disse que agora só me amava como esposa Não como estar Me armaçou as rosas Me queimou as fotos Me beijou Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Tchau 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 E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus Pro mato meu Como amar esposa Disse que agora Só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais dream credence Nunca mais x Nunca mais peluca Uma rosa Nunca, nunca mais feliz Nunca mais filmes Nunca mais filmes Nunca mais filmes Eu entendei Como num romance O homem dos meus sonhos Me apareceu no dance Era mais um Só que num relance Seus olhos me chuparam Feito um zoom Ele me comia Com aqueles olhos de comer Fotografia Eu disse x E de close em close Fui perdendo a pose Até sorrir feliz E voltou Me ofereceu um drink E me chamou De anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes Uma rosa E um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou o discote Disse que meu corpo Era...